Uma Abharata de Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 3 Ghosha e Atrapasva Capítulo 253 Preparação para sacrifício Vaishnava Vaizampayana continuou, Ó o rei, ó o senhor de homens, aquele matador de heróis hostis, o filho de Suta, disse estas palavras para Dureudana. Ó o Kaurava Dureudana, leva seriamente em consideração as palavras que eu te direi, e, ó o repressor de inimigos, depois de teres ouvido as minhas palavras, cabe a te agir conformemente de todas as maneiras. Agora, ó o melhor dos monarcas, ó o herói, a terra ficou livre de inimigos. Governa assim como o próprio sacra de mente poderosa, tendo seus inimigos destruídos. Vaizampayana continuou, Tendo sido assim abordado por Karna, o rei falou novamente a ele, dizendo, Ó o touro entre homens, nada em absoluto é inalcançável para aquele que tem a ti como amparo, e a quem tu és afeiçoado e em cujo bem-estar tu estás totalmente aplicado. Agora, eu tenho um objetivo, escuta. Tendo visto aquele principal dos sacrifícios, o imenso Rajasuya realizado pelos Pandavas, surgiu em mim o desejo de celebrar o mesmo. Ó o filho de Suta, realiza esse meu desejo. Assim abordado, Karna falou deste modo para o rei. Agora que todos os soberanos da terra foram trazidos sob a tua submissão convoca os principais brahmanes, E, ó o melhor dos curos, obtém devidamente os artigos necessários para o sacrifício. E, ó o repressor de inimigos, que os ritvijas, como prescrito, e versados nos Vedas, celebrem os teus ritos de acordo com a lei, ó o rei. E, ó o touro da raça barata, que o teu sacrifício magnífico também, cheio de carnes e bebidas, e grandioso compartes, comece. Ó o rei, tendo sido assim abordado por Karna, o filho de Dhritarashtra convocou o sacerdote, e falou para ele estas palavras, Celebra devidamente e em ordem apropriada para mim aquele melhor dos sacrifícios, o Rajasuya provido de Dakshinas excelentes. Assim abordado, aquele melhor dos brahmanes falou para o rei, dizendo, Ó o principal dos Kauravas, enquanto o Yudhishthira estiver vivo aquele melhor dos sacrifícios não pode ser realizado na tua família, ó o príncipe de reis. Além disso, ó o monarca, o teu pai Dhritarashtra, dotado de vida longa, vive. Por essa razão também, ó o melhor dos reis, esse sacrifício não pode ser empreendido por ti. Há, ó o senhor, outro grande sacrifício, parecido com Rajasuya. Ó o principal dos reis, celebra aquele sacrifício. Ouve estas minhas palavras. Todos aqueles soberanos da terra, que, ó o rei, se tornaram tributários a ti, te pagarão tributo em ouro, puro e impuro. Desse ouro, ó o melhor dos monarcas, faz imediatamente o arado sacrifical, e, ó o barata, ara a área sacrifical com ele. Naquele local, que comece, ó o principal dos reis, com os devidos ritos, e sem nenhum distúrbio, o sacrifício, santificado com mantras e abundante incomestíveis. O nome daquele sacrifício digno de pessoas virtuosas é Vaishnava. Nenhuma pessoa salvo o venerável Vishnu realizou antes. Esse sacrifício imenso rivaliza com aquele melhor dos sacrifícios, o próprio Rajasuya. E, além disso, ele nos agrada, e é também para o teu bem-estar celebrá-lo. E, além do mais, ele pode ser celebrado sem qualquer distúrbio. Por realizá-lo o teu desejo será realizado. Tendo sido assim abordado por aqueles brahmanes, o filho de Dhritarashtra, o rei, falou estas palavras para Karna, seus irmãos e o filho de Suvala. Sem dúvida alguma as palavras dos brahmanes são totalmente agradáveis para mim. Se elas são agradáveis para vocês também, manifestem isso sem demora. Assim solicitados, eles todos disseram ao rei, que assim seja. Então o rei designou uma a uma as pessoas para suas respectivas tarefas, e desejou que todos os artesãos construíssem o arado sacrifical. E, ao melhor dos reis, tudo o que foi mandado ser feito, foi gradualmente realizado. CAPÍTULO 254 CONVITES A TODOS OS REIS Vaisampayana continuou. Então todos os artesãos, os conselheiros principais, e o altamente sábio Vidura disseram ao filho de Dhritarashtra. Todos os preparativos para o sacrifício excelente foram feitos, ó o rei, e também chegou o momento, ó o barata. E o arado dourado muito precioso foi construído. Ouvindo isso, ó o monarca, aquele melhor dos reis, o filho de Dhritarashtra, ordenou que aquele principal entre os sacrifícios fosse iniciado. Então começou aquele sacrifício santificado por mantras, e abundante e incomestíveis, e o filho de Gandhari foi devidamente iniciado segundo a lei. E Dhritarashtra, e o ilustre Vidura, e Bhishma, e Drona, e Kripa, e Karna, e a célebre Gandhari sentiram grande alegria. E, ó o principal dos reis, Dureudana despachou mensageiros velozes para convidar os príncipes e os brahmanes. E subindo em veículos rápidos, eles foram para as respectivas direções designadas para eles. Então, para certo mensageiro prestes a partir, Dussazana disse, vai depressa às matas de Divaita, e naquela floresta convida devidamente os brahmanes e aquelas pessoas más, os pândavas. Imediatamente ele se dirigiu para lá, e se curvando a todos os pândavas, disse, tendo adquirido imensa riqueza por meio de sua destreza natural, aquele melhor dos reis e principal dos curos, Dureudana, ó o monarca, está celebrando um sacrifício. Para lá estão indo de várias direções os reis e os brahmanes. Ó o rei, eu fui enviado pelo Kaurava de grande alma. Aquele rei e senhor de homens, o filho de Dhritarashtra, os convida. Cabe a vocês, portanto, testemunhar o sacrifício encantador daquele monarca. Ouvindo essas palavras do mensageiro, aquele tigre entre reis, o nobre Yudhishtira, disse, Por boa sorte é que aquele realçador da glória de seus antepassados, o rei Suyodana, está celebrando esse melhor dos sacrifícios. Nós sem dúvida devemos nos dirigir para lá, mas não podemos fazer isso agora, pois, até a conclusão do décimo terceiro ano, nós teremos que cumprir a nossa promessa. Ao ouvir essas palavras de Yudhishtira o justo, Bima disse estas palavras, Então o rei Yudhishtira o justo irá para lá, quando ele lançará Duryodhana no fogo aceso por armas. Diz-e para Suyodhana, quando depois do término do décimo terceiro ano, aquele senhor de homens, o Pandava, for, no sacrifício da batalha, Derramar sobre os Dhritarastras a manteiga clarificada da sua era, então eu irei. Mas os outros Pandavas, ó o rei, não disseram nada desagradável. O mensageiro ao retornar relatou para o filho de Dhritarastra tudo como tinha acontecido. Então foram à cidade de Dhritarastra muitos principais dos homens, senhores de vários países, e brâmanes altamente virtuosos. E devidamente recebidos em ordem de acordo com o costume aqueles senhores de homens sentiram grande deleite e ficaram todos bem satisfeitos. E aquele principal entre os monarcas, Dhritarastra, cercado por todos os cauravas, sentiu o auge da alegria, e falou para Vidura, dizendo, Ó Okchata, age rapidamente para que todas as pessoas na área sacrifical sejam servidas com alimento, sejam refrescadas e satisfeitas. Imediatamente, ó o repressor de inimigos, acedendo àquela ordem, o erudito Vidura, versado em moralidade, entreteve alegremente todas as classes em quantidade apropriada com carne e bebidas para comer e beber, e guirlandas fragrantes e várias espécies de trajes. E tendo construído pavilhões para sua acomodação, Aquele herói principal dos reis acolheu devidamente os príncipes e os brâmanes aos milhares, e também, lhes concedendo riquezas de vários tipos, ele se despediu deles. E tendo dispensado todos os reis, ele entrou em Rastinápora, cercado por seus irmãos, e acompanhado por Karna e o filho de Suvala. CAPÍTULO 255 TÉRMINO Karna promete matar Arjuna em combate Vaisampayana disse Enquanto, ó o grande rei, Durildana estava entrando na cidade, os panegiristas elogiaram o príncipe de destreza infalível. E outros também elogiaram aquele arqueiro poderoso e principal dos reis. E salpicando sobre ele arroz torrado e pasta de sândalo os cidadãos disseram Por boa sorte é, ó o rei, que o teu sacrifício foi completado sem obstrução. E alguns, mais imprudentes em palavras, que estavam presentes lá, disseram àquele senhor da terra, Sem dúvida, este teu sacrifício, não pode ser comparado ao de Udíshtira, ele nem chega, a nenhuma décima sexta parte, daquele sacrifício. Assim falaram àquele rei, alguns que eram indiferentes às consequências. Seus amigos, no entanto, disseram, este teu sacrifício superou a todos os outros. E a Yati e Naosha, e Mandata e Barata, tendo sido santificados por celebrarem esse sacrifício, foram todos para o céu. Ouvindo tais palavras agradáveis de seus amigos, aquele monarca, ó o touro da raça Barata, bem satisfeito, entrou na cidade e finalmente em sua própria residência. Então, ó o rei, venerando os pés de seu pai e mãe e de outros encabeçados por Bhishma, Drona e Cripa, e do sábio Vidura, e adorado por sua vez por seus irmãos mais novos, aquele encantador de irmãos sentou-se sobre um assento excelente, cercado pelos últimos. E o filho de Suta, se levantando, disse, Por boa sorte, ó o principal da linhagem Barata, é que esse teu sacrifício imenso foi levado a um término. Quando, no entanto, os filhos de Prita tiverem sido mortos em batalha e tu tiveres completado o sacrifício Rajasuya, mais uma vez, ó o senhor de homens, eu te honrarei dessa maneira. Então aquele rei poderoso, o ilustre filho de Dhritarashtra, respondeu a ele, Verdadeiramente isso foi falado por ti. Quando, ó o principal dos homens, os Pandavas de Mente Má tiverem sido mortos, e quando também o grande Rajasuya tiver sido celebrado por mim, então tu me honrarás novamente, ó o herói, desse modo. E tendo dito isso, ó o Barata, o Kaurava abraçou o Karna, e começou, ó o rei poderoso, a pensar no Rajasuya, aquele principal dos sacrifícios. E aquele melhor dos reis também se dirigiu aos curos em volta dele, dizendo, quando eu, ó o Kauravas, tiver matado todos os Pandavas, nós celebraremos aquele suntuoso e principal dos sacrifícios, o Rajasuya. Então falou Karna para ele, dizendo, Ouve-me, ó o elefante entre os reis. Enquanto eu não matar Arjuna, eu não permitirei que ninguém lave os meus pés, nem provarei carne. E eu cumprirei o voto Azura e quem quer que me peça por alguma coisa, eu nunca direi, eu não o tenho. Quando Karna tinha assim te ajudado matar Falguna em batalha, aqueles arqueiros e quadrigários poderosos, os filhos de Dhritarashtra, deram gritos altos de aprovação, e os filhos de Dhritarashtra pensaram que os Pandavas já tinham sido conquistados. Então aquele chefe de reis, o gracioso Dureudana, deixando aqueles touros entre homens, entrou em seu aposento, como o senhor Kuvera entrando no jardim de Chitrarata. E todos aqueles arqueiros poderosos também, ou o Barata, foram para os seus respectivos alojamentos. Enquanto isso aqueles arqueiros poderosos, os Pandavas, excitados pelas palavras que o mensageiro tinha falado, ficaram ansiosos, e eles não sentiram a menor felicidade. Informações, além disso, ou o principal dos reis, tinham sido trazidas por espiões a respeito do voto do filho de Suta de matar Vijaya. Ouvindo isso, ó o senhor de homens, o filho de Dharma ficou muito ansioso. E considerando carna de armadura impenetrável como sendo de destreza extraordinária, e se lembrando de todas as suas aflições, ele não conhecia paz. E aquele de grande alma, cheio de ansiedade, decidiu abandonar os bosques em volta de Dvaitavana cheios de animais ferozes. Enquanto isso o filho nobre de Dhritarashtra começou a reger a terra, junto com seus irmãos heroicos, como também com Dishma e Drona e Kripa. E com a ajuda do filho de Suta coroado com glória marcial do Reudana permaneceu sempre concentrado no bem-estar dos soberanos da terra, e ele cultuou os principais dos brahmanes por celebrar sacrifícios com presentes abundantes. E aquele herói subjugador de inimigos, ó o rei, estava dedicado a fazer o bem para os seus irmãos, concluindo com certeza em sua mente que dar e desfrutar eram os únicos usos das riquezas. Voto Azura, ou seja, carna jura abandonar as práticas e costumes refinados dos Arias e adotar as dos Azuras até a consumação do desejo nutrido. Murgasvatnabaiaparva Capítulo 256 Veado pede para Yudhishtira deixar a floresta. Janamejaya disse, depois de terem libertado Dureudana, o que fizeram os poderosos filhos de Pando naquela floresta? Cabe a ti me contar isso. Vaisampayana disse, uma vez quando Yudhishtira se deitou à noite nas florestas de Vaíta, alguns veados, com vozes sufocadas em lágrimas, apresentaram-se diante dele em seus sonhos. Para eles que permaneciam com mãos unidas, seus corpos tremendo completamente, aquele principal dos monarcas disse, Digam-me, o que vocês desejam dizer? Quem são vocês? E o que desejam? Assim abordados pelo filho de Kunt, o ilustre Pandava, aqueles veados, o restante daqueles que tinham sido massacrados, responderam a ele, dizendo, Nós somos, oh oh Bharata, aqueles veados que ainda estão vivos, depois daqueles que foram massacrados. Nós seremos totalmente exterminados. Portanto, muda a tua residência. Oh oh Rei Poderoso, todos os teus irmãos são heróis, conhecedores de armas, eles diminuíram os grupos dos caminhantes da floresta. Nós poucos, os restantes, oh oh de mente poderosa, permanecemos como semente. Por favor, oh oh Rei dos Reis, nos deixa crescer. Vendo aqueles veados, que permaneciam como semente depois de o restante ter sido destruído, tremendo e afligidos pelo medo, o Dishitira o justo foi imensamente tomado pela dor. E o Rei, atento ao bem-estar de todas as criaturas, disse para eles, que assim seja. Eu agirei como vocês disseram. Despertando depois dessa visão, aquele Rei Excelente, movido por compaixão pelos veados, falou desta maneira para seus irmãos reunidos lá, aqueles veados que ainda vivem daqueles que foram massacrados me abordaram à noite, depois que eu tinha despertado, dizendo, nós permanecemos como as sementes de nossas linhagens. Abençoado sejas tu. Tem compaixão por nós. E eles falaram verdadeiramente. Nós devemos sentir compaixão pelos habitantes da floresta. Nós temos nos alimentado deles por um ano e oito meses seguidos. Que nós, portanto, nos dirijamos novamente à pitoresca Kamiaka, aquela melhor das florestas cheia de animais selvagens, situada na ponta do deserto, perto do lago Trinavindu. E que passemos lá agradavelmente o resto do nosso tempo. Então, ó o Rei, os Pandavas versados em moralidade partiram rapidamente de lá, acompanhados pelos brahmanes e todos aqueles que viviam com eles, e seguidos por Indrazena e outros empregados. E procedendo pelas estradas percorridas por viajantes, supridos por grãos excelentes e água límpida, eles finalmente contemplaram o retiro sagrado de Kamiaka dotado de mérito ascético. E como homens pios entram nas regiões celestes, aqueles principais da tribo Bharata, os Kauravas, cercados por aqueles touros entre os brahmanes, entraram naquela floresta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto